Eu passo o dia a pensar em ti Eu sempre ouvi e cantei canções de amor Com paixão, mas também alguma dor Nunca pensei que me pudesse acontecer Sentir na pele o amor e seu poder É algo novo que acordado me faz sonhar Por isso amor, eu quero te contar Eu passo o dia a pensar em ti Dorme e acordo a pensar em ti Eu só respiro a pensar em ti Eu não quero acordar Eu passo o dia a pensar em ti Dorme e acordo a pensar em ti Eu só respiro a pensar em ti Eu nasci para te amar Não sei explicar esta loucura, esta paixão Só sei que gosto de sentir esta emoção Nunca pensei que me pudesse acontecer Sentir na pele o amor e seu poder É algo novo que acordado me faz sonhar Por isso amor, eu quero te contar Eu passo o dia a pensar em ti Eu passo o dia a pensar em ti Dorme e acordo a pensar em ti Dorme e acordo a pensar em ti Eu só respiro a pensar em ti Dorme e acordo a pensar em ti Eu só respiro a pensar em ti Eu nasci para te amar Eu passo o dia a pensar em ti Dorme e acordo a pensar em ti Eu só respiro a pensar em ti Eu não quero acordar Eu passo o dia a pensar em ti Dorme e acordo a pensar em ti Eu só respiro a pensar em ti Eu nasci para te amar Eu só respiro o dia a pensar em ti